O povo que há pedido é que as pessoas não se escutam, mas se eu for mandar pra todo mundo aqui, não daria, mas as pessoas escutam, às vezes elogiam e muito criticam pela postura das pessoas, que não tem argumentos políticos pra poder fazer o debate. Dizer que os professores estiveram aqui hoje, mais funcionários públicos, com toda razão, que o prefeito não tem para lá, não para porque não tem, já recebeu, fora os itálogos municipais, 20 milhões até hoje, do FUNDEM, 10 milhões até hoje. E nós, geradores, o nosso papel é fiscalizar, mas como é que você fiscaliza um cara que dá trigo todo dia, que nem o tribunal de conta manda nos consensos, ele tem 30 dias pra mandar as contas dele, de janeiro, até hoje não chegou lá. Infelizmente, ele é doido do irmão dele, fez a mesma coisa, fez a mesma coisa, o irmão dele não prestava conta de nada, praticamente, e aí acusando aqui que o outro deixou os carros todos quebrados. Mas eles abasteceram, nós estamos esperando chegar no Siga, as informações, pra que nós possamos ver quantos que eles disseram que o estado estava quebrado, o estado estava quebrado, o abastecimento, né? Vamos esperar pra ver esses irresponsáveis que estão fazendo com a sua presa. Nós estamos abandonados, 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 abandonados na cidade. Nossa cidade é de primeira um caminho tão bom, bicho, tão bom, mas assim, eu não curto só no político não, eu curto quase um povo, que não estava acostumado com a administração do outro homem, que não queria, uns que não queriam trabalho na cidade, queriam ligar, mas estava pedindo um dia a dia as coisas dele, e logo quebrou essa hegemonia, que quem dá assistência social não é o prefeito, a assistência social é feita na ação social e com um escudo socioeconômico. Nós fazemos isso, e passa a população, não aceitou, tá estimado com as coisas de prefeito, né? Mas hoje eu vou tirar uma lavada nesse arranamento aqui, ok? Ficou provado, Claudelino, que a nossa postura política foi correta. O que nós perdemos? Perdemos, o que foi? Nós fomos roubados a eleição. Pouso ações. O grupo nosso perdeu até o confrado das eleições. O que está dizendo é que uniu, não, é o juiz. E aí eles citam vários exemplos. Nem as contas eles conseguiram prestar, porque eles tomaram o pau nas contas, tomaram o pau agora na conta de volta. Se tomar mais um pau no processo de guerra, três, vai abrir um pouco contato no domingo. E três de tempo, é de músculo. Então o povo de poções, então o povo de poções, você tem clareza nas coisas. Minha função aqui, dos cinco colegas aqui, não é tirar o decreto não, como eles dizem, espera quatro anos, nós vamos esperar os quatro anos, certeza, minha função é fiscalizar, tomara que ele fique quatro anos, agora que eu tenho culpa se o juiz achou em autoridades, cada justiça julgava, que outra coisa, eles deram muito azar, que eles estão cheios de dinheiro ali nas contas, não estão pagando um pouco, mas que eles estão querendo passar o valor nesse ponto. Agora, com essa lavajada aí, uma comprada, não é difícil, tem que ter coragem, tem que ter coragem, então fica aqui a minha visão política de Poço Mães, eu tenho pretensões sim, porém, Poço Mães, queremos valgar, é, um lugar melhor, sou uma das pessoas que querem retroagir, retroceder, pô, nós somos nós, eu tenho 42 anos, tem algoritmo que é, pode ser um futuro prefeito de Poço Mães, as pessoas ficam falando, não, tem que voltar falando, por quê? Tem que voltar falando. Por que tem que voltar? É pra frente que se serve, a família de Poço Mães, o que é a família que você fez na alimentação de Poço Mães, esse reflexo, está aí, está chegando, e é o que eles destruem tudo, em quatro meses destruem tudo, o governo deles quer durar quatro anos, em quatro meses a justiça, então ele está caçado sim, ele está caçado, foi caçado, ele não está afastado, está caçado. Dizemos que nós te vimos na semana em Salvador, eu, Dr. Roque Henrique, nós te vimos na, no lugar mesmo, do governador, e fomos recebidos por José João, secretário de Segura, lá da casa de Segura, e ele nos garantiu, que vai fazer opções, as que cada cidade, cada cidade vai fazer. Quando chegar aqui, vai chegar junto com a gente, ele nos garantiu, que a BR-22, pra sair de área da estação, vai fazer. E quando eles vêm aqui, vai vir pro nosso palanque, o nosso palanque.